Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o meu querido Fábio Brasil, baterista do Detonautas, produtor musical, músico há quanto tempo? Ah, uns 30 anos. 30 anos? É muita estrada, meu filho. Inicialmente bateria, ou pegou outro instrumento? Bateria foi uma coisa muito natural, desde garotinho, ficava tocando pelos campos, a vontade de tocar, a primeira oportunidade que eu tive não larguei mais, continuei estudando por um bom tempo. Depois eu segui em frente para tocar na noite. Aquela história que todo mundo brasileiro, que acaba vencendo, sabe que já passou. Muito perrengue na noite? É, foi uma escola que a gente aprende não só a tocar todos os ritmos, como a lidar com o público, a passar os momentos que não são tão legais, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas, isso é secular, né? Os donos de casa não dão valor e acabou a ponto final e é isso. Então, foi uma fase que eu tive que viver para saber o que eu queria na minha vida. Com certeza não era ficar lá porque eu queria. Fábio de hoje, se tivesse que dar um conselho para o Fábio iniciante lá atrás, há 30 anos, qual seria? Faz igual de novo. Faz tudo igual. Passa por cima de ninguém, continue sempre brilhando naquilo que você sabe fazer de novo. Qual é a dica, hein? Se você tem uma estrela, tem talento e força de vontade, educação também é muito bem-vindo, né? Você vai conseguir subir degrau por degrau até chegar onde você quer. O músico é sempre com tudo muito apertado, né? Dinheiro apertado, tempo apertado, equipamento caro que consegue ter. Então, eu acho que é uma galera que enxerga pequeno, porque eles querem solucionar o problema de agora, mas estão construindo um problema para o futuro. Depois você não vai perder a imagem que você ficou de que você é um cara que passou alguém para trás. Então, na hora que vão contar com você, eles vão lembrar do que você fez, entendeu? Então, aprende com isso aí, velho. É a escola da vida. Não tem faculdade para isso, não. Essa é a escola da vida. Fábio Produtor, visualizando lá na frente, você consegue enxergar mais ou menos o futuro da música no Brasil? É uma tendência do que vai rolar daqui para frente? Eu acho que a molecada vai tomar conta, o sertanejo, o pessoal vai enjoar daqui a pouquinho, porque ele vai começar a fazer esse sol que estava rolando agora. Então, daqui a pouco vai vir a criança, daqui a pouco vai vir outra coisa, vai fazer. Mas é tipo assim, eu acredito que o rock esteja voltando para a garagem. Não é nem que ele tenha saído da garagem, mas a galera descobriu uma maneira de se fazer que é muito viável hoje. Qualquer um pode gravar em casa, qualquer um pode ter equipamento em mínimas condições e tirar um som bem legal se você estudar, se você se dedicar, perder tempo, porque para ficar bom leva tempo também. E a garagem está aí, cara. Ela não vai acabar nunca e o estímulo não vai acabar nunca. Então, mantenha-se vivo, cara. Os olhos brigando, entendeu? Mira um caminho, uma direção e vai nela. Olha, está bom para divulgar. Está muito pulverizado, muita gente. Internet para todo mundo. Maravilha. Abraço e vai. Está até mais fácil, né? É o que a gente tem, né? É isso aí. E o estúdio, como é que está funcionando? A gente está no seu estúdio, né? Como é que está funcionando para o pessoal entrar em contato com você, ele fazer uma produção? Como é que faz o produtor? Como é que aquele cara que está lá, aquele cantor que está lá, aquela banda que está lá, quer ser produzido por você? Como é que ele faz para entrar em contato? Como é que... Bom, é... O estúdio Mobile Space, ele é um estúdio que foi feito com espaço para a gente poder abraçar qualquer tipo de produção. Tanto é uma produção de banda, quanto é um cantor solo, uma orquestra, tem tamanho aqui para tudo. Aqui a gente grava, produz, né? Da maneira convencional, gravando ou ao vivo ou gravando por takes. A gente tem um programa no canal Music Box Brasil, ao vivo, as bolas tocando ao vivo, fazendo entrevista. Já está no ar há quatro anos, estamos indo para a terceira temporada. É uma oportunidade também para quem quer mostrar o trabalho, vir aqui no Mobile Space e fazer o programa, né? É, ó, o meu é esse aqui, ó, virispace.gmail.com, ó. Só escrever e a gente está com uma ideia. Sem contar que o visual daqui está lindo, né? Para gravar clipe, para fazer... A gente está aqui no espaço, não dá para ver tudo, né? Você não consegue ver tudo, mas eu estou vendo aqui, o espaço aqui é muito legal. Até eu mesmo estou pensando em fazer uns clipes aqui, porque eu indico. E o estúdio está de portas abertas, a gente faz o que eu não tinha falado. Ao vivo, filmado, produção. Produzimos o último disco só sobre os bolas, antes de ele falecer. MV Bio, Gabriel Pensador, Detonautas, que era com os três últimos discos aqui. Agora vamos fazer a pré-produção do disco novo que a gente está fazendo. É um estúdio que tem toda a condição, assim, de oferecer um trabalho de qualidade, um ambiente agradável, né? Tem maior paz aqui. Não foi fácil de fazer, eu fiz tudo sozinho. Ah, não, mas tudo sozinho? É, sozinho não, né? Não, falando assim, a estruturação da coisa para fazer funcionar... É, aqui era uma ribanceira. A gente começou do zero e fomos fazê-lo até... Pessoal, vocês não têm noção do visual que é isso aqui. É... Aqui está localizado... É... Jacarepaguara, Minha Floresta... É... 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 Um dos dois casos ali, que é mais ou menos parecido com o que eu quero pra minha vida no futuro, só que mais isolado. Entendeu? Porque quanto mais isolado, pra mim vai ser melhor. Porque a gente vive nessa correria de noite, correria de barulho e tal. A gente às vezes quer um pouco de paz também, é a paz que eu desejo daqui pra frente. E os projetos daqui pra frente? Olha, tem um disco novo do Detonautas, acabamos de assinar um contrato artístico com a Sony Music pra dois discos. Então, o futuro, quanto artista, músico, banda, esse projeto que tá chegando, que já já a gente vai poder dizer o que é, é algo assim, grande. A gente tá já no caminho, em reunião com a gravadora, fechando tudo. E já já a gente tá de novo, forte de novo, né? Quanto ao estúdio, a gente continuou fazendo o programa Estúdio Mobile Space no canal Music Box Brasil. Vamos estrear a terceira temporada do programa esse ano, por exemplo. Tem muito gosto, Fernando Magalhães do Barão Vermelho. Tem bandas independentes, tem fãzinho, tem uma opção de artistas novos. Que a gente abre o espaço aqui e fica passando durante um ano inteiro no canal. A galera fica super feliz. Aqui o negócio é o seguinte, é chegar até pra ver assim, mas vai sair feliz. É verdade. Tenho certeza. O equipamento aqui é tudo de primeira linha, né? Eu. Eu tô aqui vendo aqui, tô maravilhado. Tô muito orgulhoso de estar aqui ao lado desse cara, que é, na minha opinião, um dos maiores bateristas do Brasil. Nossa. Sério, sério. Sem demagogia e sem hipocrisia. Um cara que, além de humilde, é bom a gente pegar uma experiência dessa aqui que tá na noite, tá batalhando já aqui em cima, mas sabe que todos os problemas, passou por toda aquela linha até chegar aqui. Porque, muitas vezes, as pessoas pensam que o artista, ele já nasce pronto e já vai pra mídia e já tá tudo bom e não sabe que quando tá aqui em cima, o negócio já começa a ficar um pouco mais pesado, um pouco mais. Então, eu, particularmente, sempre falo, né? Estudar nunca é demais. Nunca, nunca. Porque você tá sempre aprendendo. É o bem que você pode conquistar na tua vida pra você estudar. Sem contar com as parcerias que você faz, que são as parcerias que vai te levar a algum lugar. É isso que ele tinha falado antes, né? De não sacanear ninguém, não prejudicar ninguém. Fazer o pio, sempre procurar melhorar com equipamento, com qualidade de sonorização e estudar cada vez mais a música, até a própria música autoral pra você dar alguma coisa de qualidade e fazer com muito amor. E visualizar o futuro, né? Onde você quer chegar, pra você poder dar os passos em direção ao caminho que você quer chegar. Às vezes, você tem que fazer uma volta maior, tudo bem, faz parte. Profissional é profissional. Mas, na hora você vai chegar lá, tenho certeza absoluta. É isso aí. Quem quer, quem quiser encontrar o estúdio, só procurar aqui embaixo, aqui. Vou deixar todos os links, tanto do Facebook, do Instagram, né? Quanto os outros links do Fábio. Gostaria de agradecer mais uma vez ao meu querido Fábio. Obrigado. Estamos juntos com vocês. Valeu. Sejam bem-vindos. A casa está aberta. Abertas. E é uma alegria poder fazer a galera respirar música aqui. Esse era o meu objetivo. E a gente continua firme aí. Liga nessa aí. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau, tchau.